Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos para mais uma aula. E a nossa aula de hoje tem como tema Educação Aberta. Então vamos falar um pouco da história, a evolução e algumas características da educação aberta. Eu vou focar em dois principais assuntos, que são os recursos educacionais abertos e os cursos online abertos e massivos. Acredito que alguns de vocês já até tenham conhecimento sobre esse tema. A nossa aula vai ser teórica, então ela não vai demorar tanto quanto as outras, prometo. Acredito que de 30 a 40 minutos eu finalizo a aula de vocês de hoje, para não ficar tão cansativo. Então vamos começar, eu vou então transmitir a tela do meu notebook para vocês, ok? Vamos então dar início a nossa aula de hoje, que tem como tema Educação Aberta, com foco em dois principais assuntos, que são os recursos educacionais abertos e os cursos online abertos e massivos. No meu sumário, a gente vai tratar então aqui sobre Educação Aberta, vou falar a definição, contar um pouco da história e falar as características desse tipo de educação. Posteriormente, falaremos sobre os recursos educacionais abertos, também o que são eles e como encontrar esses recursos. E os cursos online abertos e massivos. Vou falar para vocês também a definição e trarei algumas dicas de cursos que vocês possam ter interesse em realizar assim que o nosso curso acabar. E por fim, as minhas referências que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos começar falando sobre Educação Aberta e o que significa esse termo. Nós sabemos, principalmente vocês que estão na área e já passaram por diversas situações no decorrer da profissão de vocês, que em vários lugares do mundo a educação é algo muito difícil de ser alcançado. A gente está vivendo uma realidade que mostra cada dia mais tudo isso. Então, às vezes a pessoa tem a falsa ilusão de que a educação é uma coisa certa na vida de cada um e que a criança, ela sabe que em um determinado momento ela vai ter que ir para a escola e ali ela vai aprender tudo o que ela necessita no decorrer da vida dela. Mas não é bem assim em alguns lugares, tanto que a porcentagem de analfabetismo em alguns lugares é bem alta. Na África, por exemplo, são mais de 40% da população. Então a Educação Aberta veio como um movimento educacional que tem justamente como propósito proporcionar o livre acesso à aprendizagem. Daqui a pouco eu vou começar a falar sobre a história da Educação Aberta e vocês vão perceber que quando eu começar a contar a história vai fugir um pouquinho disso daqui que eu estou falando agora porque este conceito foi utilizado para descrever vários movimentos educacionais que aconteceram ao longo da história. Então, não quero confundir vocês. O que eu estou falando aqui agora sobre o que é a Educação Aberta é mais voltado para o conceito deste movimento atual. Então, prosseguindo, o termo Educação Aberta tem essa denominação porque ele veio para poder eliminar essas barreiras que existem nos sistemas de educação comuns, que são negadas as oportunidades a várias pessoas por conta do seu status econômico. Essa é uma realidade, infelizmente a gente sabe disso, que a educação hoje é tratada como se fosse um negócio. Quanto mais dinheiro eu investir, melhor a educação que eu consigo. Isso vai desde a educação primária até as universidades. Então, a gente tem aquela premissa de que se eu investir dinheiro eu vou ter várias vantagens na minha educação. Porém, se eu não tenho dinheiro suficiente, eu vou ter grandes desvantagens comparado a quem teve condições para poder pagar. Então, a Educação Aberta traz esse conceito de que todo cidadão deve ter acesso à educação de alto nível, sem se importar com o seu status social ou econômico. Essa metodologia de educação, então, ela é construída sobre a premissa de que todos devem ter liberdade de usar, personalizar, melhorar e redistribuir os recursos educacionais sem restrições. Então, os educadores, os estudantes e outras pessoas que partilham dessa visão, eles se unem a um esforço mundial para poder tornar a educação mais acessível e mais eficaz. Resumindo, então, a ideia principal deste movimento é fazer com que o acesso à educação, todo o treinamento, ele seja bem mais amplo comparado com os sistemas educativos tradicionais que são oferecidos praticamente no mundo todo. Vamos agora falar resumidamente sobre a história da educação aberta. É complicado a gente falar com precisão uma data de início para a utilização do conceito de educação aberta. Essa definição, ela foi utilizada para descrever diferentes movimentos educacionais que ocorreram ao longo da história. Inclusive, existe argumentos de alguns autores bem importantes que debatem que a educação aberta existe desde o período sócrático e que acontecia ali no âmbito da diferença entre a educação tradicional e a aberta. Mas há uma dificuldade de acessar esses textos, é bastante complicado achar coisas que relatem esses argumentos. Então, eu vou iniciar aqui falando da educação aberta a partir da década de 1970. Em 1970, esse termo foi associado ao movimento escola aberta, que teve grande adesão nas escolas de ensino infantil, na Inglaterra e depois, posteriormente, nos Estados Unidos. Então, entendiam-se que a educação aberta nascia de experiências práticas ao invés de fundamentos filosóficos ou científicos. Então, a educação aberta, ela não veio para ser um sistema ou uma teoria educacional, e sim um conjunto de ideias e de métodos. Desde o início, este movimento, ele reagia a uma visão ali de que o currículo, ele tinha que ser dividido em disciplinas, que os alunos, eles deveriam ser agrupados pelas suas habilidades, o professor ser reconhecido como uma autoridade dentro da sala de aula e também reagia aos materiais que eram dados aos alunos, os materiais de instruções. Então, existiam ali também os professores que apoiavam essa educação aberta. Na época, eles eram conhecidos como professores abertos. Eles adotavam essas práticas dentro da sala de aula para poder ensinar as crianças. E eram práticas consideradas inovadoras, que eram centradas no aluno, ou seja, tinham eles como os protagonistas, e que se distanciava de uma abordagem comportamental. Então, em todas essas dimensões, eles buscavam promover uma flexibilidade, uma autonomia, tanto dos alunos quanto dos professores. Então, reduzia aquela rigidez do modelo escolar, que era centrada em uma única sala de aula, com os alunos da mesma idade e com os métodos padrões de ensino. Em 1980, os estudos sobre educação aberta, eles continuaram a apontar características bem semelhantes às que eu citei para vocês, que aconteceram na década de 1970. Então, qual que era o foco desta época? Eles se preocupavam com o estudante como um ser individual, e não em grupo, né? O professor não chegava ali dentro da sala de aula e olhava para a sala como um todo. Eles prestavam atenção em cada um dos alunos e qual que era a necessidade dele. Então, eles realizavam ali uma avaliação diagnóstica da aprendizagem do estudante, com o objetivo de direcionar, né, as suas práticas dentro de sala de aula para o melhor desenvolvimento do aluno. E, por fim, também, eles se importavam bastante com a diversidade de materiais educacionais que eles disponibilizavam em suas aulas. Então, isso permitia o contato dos estudantes com diversas formas de aprender. Eles podiam pensar, argumentar sobre um determinado assunto de acordo com o material que eles recebiam. A gente já falou isso aqui no curso, né? Cada um tem um jeito diferente de aprender. Tem gente que aprende melhor vendo, tem gente que aprende melhor lendo. Enfim, então eles se preocupavam muito com isso. Depois, este movimento de educação aberta veio para dentro das universidades e começou, então, a trabalhar também com adolescentes e adultos. A mais recente manifestação da educação aberta ela foi proporcionada pela oferta dos recursos educacionais abertos, se a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso mais para frente. Eles trouxeram uma variedade de novas práticas de ensino e aprendizagem. Então, eles ganharam muita popularidade justamente por conta das tecnologias educacionais. É importante que a gente compreenda que o termo educação aberta é utilizado em diversos contextos diferentes que vão envolver ali uma série de práticas, sendo algumas mais tradicionais e outras mais recentes que vêm surgindo agora. Então, não é exclusivo a utilização de recursos educacionais abertos. Pelo contrário, a utilização de recursos educacionais abertos é só mais uma maneira de se fazer a educação aberta. Abordando agora algumas características da educação aberta. A primeira que eu trouxe é o acesso aberto a materiais educacionais. Esse acesso aberto, na maioria das vezes, ele é gratuito, porém, vocês vão encontrar recursos que serão pagos. Lembrando que aberto é diferente de gratuito. O próximo slide, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Mas por que eles são pagos? Ali, o criador pode ter um custo com a despesa, ele pode ter que manter o material disponível na internet, e isso vai também gerar um custo para ele. Ele pode ter o material ali também com alguns direitos reservados. Enfim, esses materiais, eles são produzidos por instituições governamentais, acadêmicas e até mesmo empresas. A próxima característica que eu trouxe é a acessibilidade a portadores de deficiência. Pelo que eu já falei para vocês nessa aula até agora, já foi possível perceber que a educação aberta, ela traz consigo o poder de proporcionar uma inclusão e uma acessibilidade muito grande. E é muito bom para essas pessoas que são portadoras de deficiência, porque elas podem ser adaptadas da melhor forma possível para receber esse tipo de educação. Ela traz também o aluno como protagonista, a gente já falou sobre isso, e ubiquidade no aprendizado, que é estudar em qualquer lugar, ou seja, em qualquer ambiente, e também pode utilizar as diferentes ferramentas, né? Notebook, computadores, smartphone, tablet, entre outros. Por fim, o uso de recursos educacionais em diversos formatos e ambientes online abertos. Então, o aluno pode fazer ali essa adaptação conforme o objetivo que ele tem em utilizar aquele recurso educacional. Agora eu trago uma pergunta para vocês. qual é a diferença entre um recurso aberto e um recurso gratuito? Eu venho citando o termo aberto para vocês até agora, constantemente, e vou citar mais ainda, e eu quero deixar claro, quero que a gente compreenda qual é a diferença entre eles. Então, todo o conteúdo que a gente acessa pela internet, ele possui um custo. Por mais que a gente não gaste dinheiro para usar um site ou um determinado aplicativo, de alguma forma a gente sabe que está pagando pela aquela utilização. Vou falar disso daqui a pouco. Nem tudo que é gratuito significa que esteja aberto. Então, quando a gente encontra um vídeo, uma imagem, um áudio em um determinado site que a gente goste, a gente precisa saber que este recurso digital, ele é protegido por direitos autorais. Então, a gente pode utilizar ele ali dentro do site, a gente pode pegar o link do site e compartilhar com outras pessoas sem pagar absolutamente nada. Mas digamos que eu queira fazer o download daquele material para me distribuir como material de auxílio das minhas aulas ou colocar em uma produção minha, como, por exemplo, dentro do meu site. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu preciso da permissão do detentor desses direitos autorais. Ou é necessário que você cheque se o material é aberto. Ou seja, se ele for aberto, ele tem ali uma licença que vai indicar quais são as permissões dele. Antes de realizar o download de qualquer material, é necessário que a gente verifique a sua licença. Essa licença, geralmente, ela é encontrada ao lado do material ou no rodapé do site ou algum link que leva a gente para acessar os termos de uso daquele software, aplicativo ou daquele material. Vários sites que a gente usa sem pagar nada para poder ver vídeo, compartilhar arquivo, fotos, textos, eles são gratuitos, mas eles não são abertos. Esses serviços, eles não nos cobram em dinheiro, porém, ali dentro é gerada uma quantidade muito grande de dados sobre o nosso comportamento, os nossos interesses, nossa rede de contatos, a nossa localização, entre outros dados que a gente nem sabe que eles possuem acesso. A gente já comentou sobre isso, inclusive no documentário O Dilema das Redes tem uma frase bem marcante que é se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Então, esses sites gratuitos, entre aspas, a gente não paga pelos produtos que a gente utiliza, mas os publicitários pagam. O documentário fala bem sobre isso. Então, eles são os clientes e nós somos o produto que está sendo vendido. Em sites abertos, essa quantidade de dados que eles pegam para poder realizar um registro ou um cadastro são bem menores. E sempre que eles vão coletar algum dado, a política de privacidade e os termos de uso deles são bem mais claros, porque desses outros sites, muitas vezes, a gente nem sabe quais dados e a quantidade de dados nossos que eles estão pegando. A gente teria que entrar em outro tipo de configuração mais avançada dentro do nosso notebook, celular, para poder bloquear isso. E só finalizando, os custos abertos, como eu já disse para vocês, e os recursos também, eles podem ser pagos, porque existe um valor relacionado ao serviço que eles estão oferecendo. Então, para um curso ser aberto, ele tem que deixar bem claro também que ele possui uma licença aberta. Próximo tópico, recursos educacionais abertos, REIAS. Então, vamos falar o que são esses recursos. Eu coloquei aqui a definição para vocês que eles são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, fixados em qualquer suporte ou mídia, que estejam sobre domínio público ou licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por qualquer pessoa. Então, a ideia dos recursos educacionais abertos é a compreensão dos materiais didáticos como bens públicos e comuns, dos quais todas as pessoas podem se beneficiar. O recurso educacional aberto, ele foi adotado pela primeira vez por um fórum na Unesco em 2002 e depois disso ele se propagou rapidamente ao redor de todo o mundo. Hoje, então, existe várias comunidades justamente que tem como objetivo criar, compartilhar, reutilizar esses recursos educacionais. Depois eu vou mostrar para vocês algumas plataformas que são totalmente voltadas com este intuito. Voltando, então, ali quando a gente falou um pouquinho sobre aberto e gratuito, qual a diferença entre eles. Quando a gente acessa um site gratuito, não quer dizer que a gente possa entrar naquele site e pegar tudo que está lá dentro para poder inserir no contexto das nossas aulas, por exemplo. Porque tudo ali tem direitos reservados, direitos autorais. Então, a gente teria que entrar em contato com o criador por e-mail ou alguma outra forma e perguntar sobre o uso daquele material. Muitas das vezes isso sai com um custo muito alto e quando a gente quer fazer uma adaptação, então, é quase impossível. Então, os recursos educacionais abertos traz isso como vantagem. Um grupo se unir para poder compartilhar recursos que eles criaram para que o outro possa usar, adaptar aquele recurso para o seu contexto e, enfim, fazer várias coisas com ele sem pagar absolutamente nada. Então, eu não preciso nem falar muito sobre os recursos educacionais abertos nem sobre a sua importância porque eu acho que falando assim simples desse jeito a gente já vê o valor que ele tem. Trouxe aqui três princípios básicos fundamentais que diferenciam o recurso educacional aberto de outros tipos de recursos digitais que são disponibilizados na internet. Quais são esses princípios? Ele é composto por conteúdos de aprendizagem e ele utiliza formatos técnicos abertos e principalmente as licenças abertas. Ok? Então, resumindo tudo isso que eu estou tentando dizer para vocês seriam conteúdos educativos que possuem por padrão uma autorização para uma série de usos legais e que podem ser facilmente modificados. Então, digamos que eu como professora encontre um material na internet e esse material é um recurso educacional aberto, ou seja, ele possui uma licença que me permite utilizá-lo e fazer adaptações nele. Então, ele está na língua inglesa e eu como professora quero traduzi-lo e passar para os meus alunos. Tem algum problema? Não, não tem porque como se trata de um REI, um recurso educacional aberto, ele me dá essa liberdade sem que eu tenha que pagar para poder fazer isso, para poder utilizar aquele material porque ele está ali para justamente ter este compartilhamento de recursos. eu deixei aqui uma dica de um vídeo do YouTube, ele está no canal Recursos Educacionais Abertos Brasil e quem puder depois tiver um tempo assista porque ele vai ajudar muito a compreender melhor sobre esse conceito e a importância dos recursos educacionais abertos. Ele é muito bom, muito didático, ele é feito de uma forma bem criativa e ele aborda o conteúdo de forma bem rápida e esclarecedora também. Eu trouxe então alguns sites e aplicativos famosos que são recursos educacionais abertos. Eu trouxe o Moodle, que é um sistema de código aberto para criação de curso online, vocês já conhecem ele, eu acho que a maioria, né? E ele é um ambiente virtual de aprendizagem. A plataforma, ela é usada tanto por alunos quanto por professores como uma ferramenta de apoio ao ensino à distância. Tem também o Scratch, que é um programa de computadores de código aberto no qual é possível a gente escrever uma série de instruções e dizer ao computador o que deve ser feito. Nele dá para criar histórias, jogos, animações e ele já vem sendo adotado como uma ferramenta dentro de muitas escolas. Ele foi ministrado aqui para vocês pela Mariana, né? Então, o Scratch é mais um exemplo de recurso educacional aberto. Tem o Library Office, que eu acredito que a maioria de vocês conheçam, ele é composto por várias ferramentas onde dá para utilizar ali, explorar a criatividade e melhorar a produtividade tanto dentro de empresas quanto também no ambiente escolar, né? Tem o WordPress, que é um sistema livre e aberto de gestão de conteúdo para a internet. Ele é muito utilizado, adotado principalmente por quem quer criar uma página com maior personalização e recursos diferenciados e ele é mais popular justamente por ele ter esse tipo de licença de código aberto, o que facilita muito a utilização dele. Tem também a plataforma do Relia. O Relia, ele é um projeto que faz parte da iniciativa de educação aberta e ele reúne dentro dele várias buscas por recursos educacionais com licenças abertas. Então, dentro dele vocês vão encontrar vídeos, plataformas, jogos, animações, videoaulas, infográficos, mapas, entre várias outras coisas e vão poder então utilizar como uma ferramenta pedagógica tanto dentro da sala de aula quanto fora. Então, ele tem como resultado todo um levantamento que é realizado por diversas instituições de educadores e especialistas acadêmicos. Então, o conteúdo dele é muito bom e muito interessante. Eu vou entrar aqui no site com vocês. então digitei esse primeiro site que aparece aqui para mim relia.org.br vou clicar nele aqui ele vai me trazer a página inicial tenho alguns tópicos aqui em cima para eu poder acessar quem somos para você virar um colaborador quem são os apoiadores uma visão geral do conteúdo eu vou descer aqui e eu tenho então como realizar uma pesquisa avançada de acordo com o que eu quero encontrar então basta digitar aqui e clicar no botão e também posso buscar por tipo de mídia então eu posso vir aqui e clicar em qualquer uma dessas que ele me traz uma lista como por exemplo o livro digital ele me trouxe 38 resultados então basta eu descer aqui dar uma olhada em todos os conteúdos achar algum que me interessa e aí vai ter a opção para que eu possa fazer o download aqui é onde eu encontro tá bom e aí basta vocês acessarem e baixar então como eu disse para vocês é muito interessante esse site é um contribuindo com o outro tudo que você baixar aqui tem a licença aberta porque é esse o intuito principal deles então explorem vocês vão achar com certeza algumas coisas bem interessantes aqui dentro e quando acharem compartilhem um com os outros porque o que é importante para você também pode ser importante e bem utilizado por outra pessoa do curso então pode compartilhar no Google Classroom ou também no Padlet que eu deixei para vocês ainda está em aberto eu vou deixar ele lá para vocês fazerem essa troca de compartilhamento de conteúdo que vocês encontraram a plataforma MEC de recursos educacionais digitais deixei o site aqui vou entrar um pouquinho nele com vocês também essa plataforma ela visa fornecer a distribuição de recursos educacionais digitais para o ensino básico brasileiro ela também disponibiliza ali vários recursos para vocês incluindo jogos bem interessantes então vamos dar uma entradinha nela aqui para a gente dar uma olhada plataformaintegrada.mec.gov.br então aqui você também pode encontrar e compartilhar vários vídeos animações entre outros recursos educacionais abertos então a plataforma também é bastante interessante então aqui ela já mostra os recursos mais recentes que foram postados temos alguns jogos aqui dentro e aqui tem as opções compartilhar relatar a experiência guardar alguns recursos fazer as suas coleções seguir outros usuários você pode fazer o download do recurso e acessar materiais de formação então dentro dele você pode fazer o seu cadastro certo para você poder entrar inclusive você pode usar o próprio Google a sua conta do Google então eu entrei deu que o meu cadastro foi concluído com sucesso eu entrei com a minha conta do Google mesmo tá bom aí vocês acessem é bem fácil e aqui ele já me dá então perfil e atividades recursos publicados os meus favoritos as minhas coleções ele também te dá a opção de fazer a busca aqui em cima tá bom e você pode publicar recursos para poder compartilhar com outras pessoas também os seus trabalhos isso é importante então aqui ele me mostra o tipo de recurso que é um jogo de matemática e as etapas de ensino que vai ser do ensino fundamental do primeiro até o quinto ano 97 pessoas visualizaram e 37 pessoas baixaram esse conteúdo eu não vou baixar ele aqui depois eu faço o download de alguns e mostro para vocês na nossa reunião tá bom e aqui eu posso fazer a busca o que você está buscando aí ele pergunta recursos coleções algum usuário que tem aqui na plataforma você escreve aqui a sua área e aí vai aparecer coisas referentes a ela tá bom aqui embaixo eu tenho mais informações sobre o recurso que eu acessei é bem importante vocês verem aqui olha ele já me mostra o tipo de licença dele esses símbolos aqui vou deixar um vídeo no Google Classroom e na descrição aqui do YouTube explicando cada um deles para vocês tá e tudo mais qual que é o tipo de arquivo qual que é o idioma o tamanho dele que data que ele foi enviado se ele foi modificado então tem tudo aqui e quem foi também o usuário que mandou ele digamos que você tenha gostado do conteúdo você pode seguir para né poder sempre estar acessando mais conteúdos dessa pessoa que publicou por último então vamos falar sobre os cursos online abertos e massivos conhecidos como MOOCs então começando aqui o que são são cursos online abertos que geralmente eles são desenvolvidos por alguma instituição acadêmica e principalmente eles são acessíveis a qualquer pessoa que tenha acesso à internet então diferente dos cursos tradicionais que existe ali o acompanhamento dos alunos matriculados por um professor ou um tutor os cursos online abertos e massivos eles foram idealizados para poder ser acessado por milhares de pessoas então ele contribui significativamente para o desenvolvimento de autonomia e organização dos alunos diante do processo de formação são várias as possibilidades dentro dos cursos que a gente pode ter acesso por exemplo eu quero complementar uma pesquisa acadêmica que eu esteja fazendo então eu posso buscar um curso sobre o assunto e me especializar mais ainda naquilo ou talvez eu quero técnicas específicas para poder me qualificar profissionalmente também eu vou encontrar um curso também pode ser por coisa simples eu quero aprender inglês eu quero treinar a fluência que eu já aprendi antes então eu trouxe para vocês algumas dicas de plataformas com esse objetivo e de cursos também que eu acho que vocês podem se interessar que tem como tema algo similar ao que a gente aprendeu aqui no nosso curso temos a plataforma da Udemy que talvez vocês conheçam porque ela cresceu muito rápido e ficou até famosa digamos assim eu tenho alguns cursos que eu faço dentro dela e não tenho o que reclamar dos cursos que eu escolhi fazer eu vou entrar aqui para mostrar para vocês vou acessar aqui então a plataforma da Udemy basta digitar aqui primeiro link que aparece para mim www.udemy.com e pronto eu já estou dentro da plataforma vocês podem entrar com a conta de vocês como eu faço alguns cursos aqui a minha já está logada então aqui do lado temos aqui categorias então separa tudo direitinho para vocês e aí vocês escolhem a categoria que vocês desejam e os subtópicos dela aqui a gente tem então ensino e estudo acadêmico e aí vocês encontram várias coisas como educação online aí aqui do lado já vai ter outros temas populares relacionados a isso aqui eu posso digitar o tema específico que eu quero por exemplo Google Forms ele vai trazer para mim uma lista de cursos relacionados ao Google Forms pronto carregou aqui vou descer então está aqui os custos relacionados a isso os custos da Udemy tem os gratuitos e tem os custos pagos essa plataforma ela fica muito em promoção digamos assim então tem dia que você vai entrar e o curso está R$130 tem dia que ele vai estar R$20 então se vocês tiverem interesse tomem cuidado com isso porque direto os custos abaixam o preço hoje eles estão R$39,90 amanhã ele pode voltar para o valor normal aqui por exemplo desse curso de R$129 mas ele na maioria dos dias ele segue com um padrão de valor bem baixo aqui do lado eu posso filtrar por tópico nível o que eu indico para vocês se vocês quiserem fazer um curso gratuito é vir aqui no preço e colocar gratuito e no idioma eu sempre venho aqui e escolho português e aí ele traz para mim Google Forms cursos gratuitos os cursos gratuitos da Udemy de um tempo para cá eles não emitem mais certificados mas não deixam de ter um conteúdo excelente eu já fiz vários cursos gratuitos aqui e assim me agregou no aprendizado mesmo sem certificado eu acho importante ter feito aqui o que eu indicaria para vocês seria o LaTeX que foi um curso dado aqui só que ele é um assunto muito amplo então a gente não conseguiu introduzir ele a fundo para vocês e eu vi que vocês tiveram muito interesse na plataforma então aqui a gente tem cursos olha do zero ao avançado então a classificação do curso é importante vocês olharem isso também é alta está vendo são 5 horas de aula 48 aulas no total quando você clica aparece para você a emenda os tópicos que você vai aprender então aqui o que ele inclui dois artigos 28 recursos para download dois simulados acesso total engraçado que eu achei que não está constando certificado é importante olhar isso também eu achei que todo o curso pago gerava o certificado mas agora eu fiquei um pouquinho na dúvida e aí aqui tem todo o conteúdo do curso para você ler o que você vai aprender e ver se você realmente se interessa tem comentários de pessoas que já fizeram então quando forem fazer algum curso da Udemy eu indico que vocês leiam tudo isso aqui primeiro principalmente se você for pagar porque é uma plataforma que é dada por vários professores diferentes inclusive se vocês tiverem interesse de dar algum curso online você pode virar membro da Udemy e publicar os seus cursos aqui também tanto gratuitos como pagos tem ali uma série de requisitos para você entrar mas não é tão difícil eu já vi várias pessoas que conseguem publicar seus cursos aqui então é professores diferenciados então é interessante vocês fazerem uma pesquisa aqui também tem todo o currículo do professor para você poder ler qual a especialização qual a graduação que ele fez se tem a ver com o tema tudo direitinho então eu vou deixar essa dica aqui do LaTeX para vocês outra plataforma que eu já utilizei inclusive tem o certificado de cursos já concluídos dentro dela é a Fundação Bradesco a Fundação Bradesco embora tenha esse nome não é necessário que você tenha uma conta no banco os cursos são gratuitos você só precisa então ter no mínimo 14 anos ter o seu CPF e uma conta de e-mail válida então você preenche ali o seu cadastro e você já vai ter acesso aos cursos da Fundação vou escrever aqui Fundação Bradesco cursos online apareceu aqui para mim já o site eu posso vir direto aqui em cursos se eu quiser então quando você acessa aqui ele já te pergunta as áreas que você tem interesse eu posso colocar aqui por exemplo educação e aí ele me mostra os cursos relacionados a essa área eu posso vir aqui e digitar a busca do meu curso também para eu analisar se aqui tem o conteúdo que eu desejo então aqui em educação tem biologia comunicação escrita física geografia língua inglesa tem vários cursos aí aqui do lado ele vai te mostrar a duração e qual o nível desse curso bom trazendo um pouquinho então para a área do nosso curso que eu indicaria para vocês o tema da nossa aula de hoje se vocês quiserem saber bem mais a fundo do que eu expliquei aqui na Fundação Bradesco tem recursos educacionais abertos vou digitar na busca aí vou descer e eu tenho então aqui esse curso recursos educacionais abertos eu dei uma olhada nele eu não concluí o curso tá mas ele é muito bom todos os cursos da Fundação Bradesco são ótimos bem explicados ele tem duração de 20 horas e a nível iniciante então é este o conteúdo que ele aborda que eu posso descer para ver mais detalhes os módulos dele né e tem detalhes aqui também né os pré-requisitos a idade mínima para fazer esse curso e o prazo que você tem para concluir diferente da Udemy o prazo aqui da Fundação Bradesco ele é curto tá então se você se matricula num curso de 20 horas igual a esse você tem 60 dias para concluir então não pode ficar enrolando que você perde tudo que você já fez outros cursos que tem aqui ó temos o Word porque às vezes a gente sabe ali bem básico né o Word e aqui além do curso básico eu tenho o avançado e o intermediário sobre a plataforma assim como o Excel também temos aqui então posso digitar aqui né Excel e aparece para mim aqui também o Excel avançado muitos dos institutos federais eles também oferecem cursos online né nesse estilo dos cursos MOOCs então um que eu sei que oferece é o Instituto Federal de São Paulo vou digitar aqui para vocês verem digitei aqui né IFSP MOOCs e eles tem um site próprio só para esses cursos o site é seguro tá podem observar aqui que ele tem até o símbolo de segurança e aí vocês descem e aqui tem um monte de curso também para vocês fazerem aqui para a área de vocês assim em específico são poucos mas eu não sei também o que cada um tem interesse né de agregar profissionalmente ou até na vida pessoal mesmo então vale a pena conferir eu gostei muito desse daqui ó de produção de vídeos educacionais para o web como a gente está aí na pandemia vocês têm que produzir vídeos assim como a gente também está produzindo aqui para vocês é interessante a gente fazer um curso para ver o que pode ser melhorado na trajetória né para criar um vídeo aqui ele não te dá certificado ele até comenta aqui embaixo o curso não emite certificado no entanto na conclusão é gerado um atestado de participação que não informa a carga horária como eu disse certificado não é tudo se o curso for bom se tiver um bom conteúdo e ajudar a gente a melhorar vale a pena tem também o Lumina lumina.ufrgs.br o Lumina ele faz parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e esse ambiente aberto deles aqui né que tem os cursos à distância são gratuitos então eu venho aqui em acesse aqui ele me traz uma lista eu posso escolher por categoria então ele separa por tópicos então você pode vir aqui escolher a área e aí ele traz a lista de cursos que eu indicaria para vocês aqui talvez seria que em ciências humanas e sociais tem um sobre educação em tempos de coronavírus né então ele faz esse debate tem esse assunto que é um assunto muito em alta nesse momento e que é interessante de se saber então é na área de educação é um nível básico tá na língua portuguesa são 20 horas possui 3 módulos e também te dá um certificado e na área de tecnologia aqui né as tecnológicas não tem muita coisa tem o Linux tem o Moodle talvez algum de vocês tenha um interesse né aí vocês podem fazer são vários os sites e plataformas que oferecem os cursos MOOCs eu trouxe aqui algumas que eu já utilizo para mostrar para vocês porque eu acho mais fácil de indicar mas temos aí várias outras inclusive as mais famosas elas são plataformas que tem parceria com a Harvard e outras universidades internacionais então eu só não mostrei elas porque elas são um pouco mais difícil de encontrar dicas de cursos para vocês porque tem muito curso inglês e os cursos que tem em português às vezes não são da área né então eu não entrei nelas mas eu posso deixar o nome delas aqui para vocês darem também uma olhada por fim então tem aqui as minhas referências né deixei aqui cada site que você sei cada vídeo para poder preparar essa aula para vocês então quem tiver interesse vai estar aqui nos slides pode entrar no site e pesquisar mais a fundo sobre todo o conteúdo então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da aula de hoje esse tema é de extrema importância de ser comentado agora eu vou estar no Google Meet para tirar as dúvidas de vocês para a gente mais debater esse tema né nem é tanto dúvidas eu acredito e no decorrer da semana da mesma forma respondo os comentários aqui no YouTube no Google Classroom ou pelo WhatsApp como vocês preferirem o nosso curso ele está chegando na reta final infelizmente né eu vou sentir muita saudade de ficar aqui conversando com vocês das nossas reuniões das nossas aulas mas antes do curso acabar essa seria a minha última aula eu só ficaria para ajudar vocês no projeto final mas amanhã eu quero postar uma aula extra que foi que vocês pediram muito que foi de edição de vídeo que é uma coisa que vocês precisam né aí para poder aplicar as aulas nesse novo cenário e a gente já aprendeu a gravar pelo OBS esse estúdio e tudo mais então falta editar essa aula ela não é uma aula obrigatória ela nem faz parte da emenda do nosso curso então não é obrigado você assistir tanto que eu estou dando ela em um dia né fora do normal fora do nosso horário é mais para quem pediu e ela vai ficar salva aqui também para vocês conferirem quando quiserem então para quem tiver interesse eu aguardo vocês aqui amanhã vou postar tudo direitinho o link é o tema tudo organizado lá no Google Classroom e no grupo do WhatsApp tá bom só deixando um recado para vocês para vocês não assustarem quando eu colocar a aula é só uma aula extra mesmo então abraço e até amanhã